Porque esse bloco, qual que é a grande sacada desse bloco? Ele é um bloco simples, é um bloco fácil, é um bloco bem intuitivo. Mas se você não fizer as costuras bem batidas, ele perde o charme. Então o charme desse bloco é você fazer as costuras aqui, os encontros, tá vendo? Os encontros dos biquinhos de uma forma que case bem, como a gente faz isso rebatendo para cada lado as costuras.